Tei, 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 saca, tei, 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 meu Deus do céu! 314 dólares, já cabe de mão. Mano, eu tava com 600 dólares de saldo aqui no Insane, eu tava até programando pra fazer outras paradas. Acabou que eu peguei esses 600 dólares e só solicitei a AK. Só que agora eu preciso fazer esses 284, virar os 600 pra fazer o conteúdo que eu queria fazer. Eu vou vir aqui no Miner, pegar umas skins aqui de 20 e poucos dols, vou colocar duas minas. Pega a estratégia nova que eu desenvolvi. Tei, 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 saca, faz a mesma coisa. Calma lá, ó. Tei, 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 saca, tei, 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 saca, tei, 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 saca, tei, 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 tei Eu vou mais uma Mano, falta tão pouquinho Só um teizinho Mais com outro É, vou fazer de novo Mas é 25, verdade Vou comprar outros de 25 Tei, 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 tei Oia Chat God, velho Me salvou Chat me salvou Chat me salvou God Ia dar merda Ia dar merda Tei, tei, tei Tei, tei Tei, tei Uhul Seis centos Mano, nem fudendo Ganhamos a KBD Monster de graça, pô Eita, cliquei pra sacar essa Ultraviolet Foda-se, agora eu vou pegar ela pra sortear pra vocês Tô nem vendo Porque agora eu vou ter que recuperar 130 dólares Que eu saquei essa buçanha, velho Meu Deus, calma aí Vamos voltar lá, vamos lá Eu preciso ter 600 dólares pra fazer o conteúdo que eu queria Tei, 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 tei Tá Tei, tei, tei Eita Tei, tei, tei Legal Tei, tei, tei Tei, tei Falta 50 dólares Tei, 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 tei Legal Agora eu não vou fazer com ela não Vou fazer com uma mais barata Ó, chegou alguma coisa aqui Tomara que seja a K É a Bowie Ah, vou botar essa Bowie de sorteio diário lá Do sorteio da minha noite Tá valendo, tá valendo, tá valendo Ó Tei, tei, tei Ah, não vai, não vai dar duas vezes seguida a bomba Legal Chegamos 600 Legal, 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 legal Mano, nós tava com 600 Pegamos uma faca Pegamos a KBD Monster E ainda temos menos 600 Do nada, né, galera Do nada Vamos ver quanto que vale essa faca Eu vou botar ela de sorteio pra vocês Ou ultraviolet testada em campo 903 reais Mas a AK não veio, velho Tô querendo é ela Mas é o seguinte, eu já vou comprar outra Uma das duas vai voltar, velho Já vou solicitar outra, foda-se Uma vai voltar mesmo? Aí, aí, aí Algum vendedor vai mandar É isso, pra quem não conhece o Insane O link tá aí na descrição pra vocês Se você usar o cupom SAULO aqui S-A-U-L-L-O Você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito O cupom SAULO30 S-A-U-L-L-O-30 Aqui em cima Te dá 30% em todos os seus depósitos E aí, você vem e deposita aqui no Insane Beleza Aí, tem o sorteio mensal do Insane pra vocês O sorteio mensal do Insane nesse mês de outubro Uma M9 baioneta Doppler De 10 mil reais Só pra galera que depositar no Insane durante esse mês Que, pô, nem se compara com a quantidade de gente que deposita no CSGONET Então é um sorteio mais específico E você também pode participar de todos os sorteios diários Aí, Saulo, onde eu acho esse sorteio diário? Na página principal aqui do site Sempre vai estar aqui, sorteio diário Se você depositar no Insane, você pode participar de todos os sorteios diários Aqui na descrição, tá falando Óbvio que tem que ter depositado ativando o cupom SAULO E caso você já tenha utilizado o cupom SAULO No seu primeiro depósito, tem que ter usado o cupom SAULO30 Lembrando que essa estratégia aqui do Mines Loucuraiada Total E eu coloquei duas minas Aqui no pré-definido, tá falando 3, 5, 10, 24, né? Mas tem como você clicar nesse editar Aí eu coloquei duas minas Deu certo Ah lá Ih, a Beabatinha chegou, ó Só que, porra, vai tomar no rabo desse SomeFing, né? Tá achando que tem otário aqui, porra? Você mandou e cancelou, porra? E ainda falou aqui que eu não aceitei Canalha, eu aceitei sim Na verdade eu não aceitei, mas não chegou, porra Vamos ver como que ela tinha vindo Pô, tinha vindo bonitona, porra Ó Ah, tá valendo Uma hora chega Eu vou ficar solicitando ela até ela chegar E aí, ó A Bowie que chegou pra vocês aí Bonita? Vocês aceitam? Pior que ela veio com um floatzinho bem limpo, né? Bem bonita Essa daqui eu peguei pra sortear pra vocês aí Vou tentar solicitar de novo É, agora tá falando que tá esgotada, velho Eu solicitei as duas, né? E nenhum dos dois canalhas Teve a competência de mandar Eu vou falar com o gringo do Insane Eu vou falar com esses dois canalhas aí Ganhei o bagulho, porra Mas tá bom De qualquer forma aqui Forramos, né? Tá com 314 dólar aqui Tamo com a faca já no inventário De 900 reais E ainda tamo com o saldo que a gente começou Então tá valendo demais Insaneizada Código Saulo te dá 100% de bônus No seu primeiro depósito E o código Saulo 30 Te dá 30% em todos os depósitos O link do Insane tá disponível aí pra vocês Na descrição desse vídeo Se você gostou, deixa o like Inscreve no canal Ah, e se você assistiu esse vídeo até o final Tem uma surpresinha pra vocês Uma M4 Decimator Stat Track Tô pegando ela aqui Se você quiser ganhar Essa M4 Decimator Stat Track De 24 dólar Deixa o like no vídeo Comenta e se inscreve no canal E boa Agora eu vou mesmo Beijo Fui, é nóis Tchau Tchau